Prato da Casa Olá, bem-vindos a mais um Prato da Casa. Hoje vamos fazer um peito de frango recheado com bacon, cogumelos e espinafres e servido com batatas salteadas e cenoura. Vamos começar então por rechear o peito de frango. O que eu costumo fazer é que abro sempre aqui como se fosse um pocket, um bolso aqui no peito do frango, sem nunca passar o limite da carne, como se fosse mesmo uma saquinha. E vamos cortar os cogumelos, o bacon e vamos passar na frigideira. E depois vai ao forno. Os cogumelos e o bacon não precisa de ser muito picado, nem muito grande nem muito pequenino, assim um tamanhinho médio. Se fizerem tipo uma fatia de bacon por cada peito de frango é o suficiente, mas também não queremos comer bacon só. Também vou pôr uns cherry tomatoes, para dar um bocadinho de cor. e vamos pôr um alho inteiro esmagado, porque depois vamos tirá-lo fora. E é mais fácil de encontrar quando está inteiro. Nunca se esqueçam, usar sempre um bom azeite é importante. Vamos deixar aquecer bem. Podemos pôr o nosso alho. E vou pôr também um bocadinho de alecrim, picadinho, pequenininho. Depois, no fim só, é que se junta ali. A frigideira já está a ferver, vamos meter os cogumelos, o bacon e o tomate, para fritar um bocadinho. Depois vamos usar a mesma frigideira que usámos para fazer o recheio do frango. Vamos usar no fim para saltear as batatas e as cenouras, que têm os sabores da gordura do bacon e o sabor dos cogumelos. Isso são tudo coisas que completam mais os pratos. A meu ver, podemos tirar sabores das outras coisas, quando estamos a cozinhar. Por exemplo, quando se faz um arroz, se fizer um refogado da cebola e do alho, o arroz é totalmente diferente do que se puser tudo junto com água. e só cozinhar, não é? Agora que já está quase... Não queremos cozinhar muito, porque ainda vai ter ido ao forno, não é? Vou-lhe aqui... O que a gente faz com uma colher. Vamos encher aqui o bolsinho que abrimos no peito do frango. Deixamos o alho inteiro ficar para trás, na frigideira. O chicken supreme que estou a usar aqui neste prato é do nosso talho. É onde eu compro as minhas carnes todas e onde vocês também podem comprar as vossas. Agora, para selar bem, temos que puxar a pele assim e trilhar. Para depois, quando for ao forno, ele ficar fechadinho e não abrir. Vamos meter um bocadinho de azeite aqui num prato de barro para ir ao forno. Bem português. Assim, vamos pôr o nosso peito de frango. Um bocadinho de azeite por cima. Eu gosto de pôr um bocadinho de limão sempre, mas também vou pôr-no na decoração. Assim, um gominho de limão, cortado ao meio ou em três. E um bocadinho de sal. Eu gosto de meter assim sal pela pele, porque assim ela fica mais estaladiça, fica mais crocante. E agora assim vai ao forno durante, por volta se calhar de uns 20 minutos. Agora vamos fazer, podemos começar a preparar os vegetais, enquanto o frango acaba de assar. Batatinhas assim pequeninas. Eu escolhi de cores. É igual, não tem qualquer significado de se meterem todas iguais. E vamos novamente aquecer a frigideira. E vamos cortar as batatas ao meio, para salteá-las com o alho e com a gordura que ficou para trás do bacon e dos cogumelos, isso tudo. E vamos fazer igual com cenouras bebês. Cortá-las assim ao meio. O que eu fiz em relação às cenouras e à batata, dei uma pequena cozidela anteriormente, para que elas estivessem cozinhadas, porque a gente não pode só fritá-las e está feito. Elas precisam de ser cozidas. Então eu dei-lhes uma cozidela só para que elas ficassem mais ou menos molzinhas. E às cenouras também. E agora é só metê-las na frigideira. Um bocadinho de sal. Um bocadinho de sal de pimenta preta. E já temos o alho que estava de termos feito os vegetais. Tenta manter sempre as batatas com a parte que cortámos para baixo, que é a parte que a gente quer que apanhe um bocadinho da cor. Os nossos vegetais estão prontos. Já passaram mais ou menos 20 minutos desde que a gente pôs o frango no forno. Vamos ver se está pronto. E vamos empratar. O nosso frango já está pronto. Vamos meter as batatinhas e as cenouras no prato. Fazemos a base para o frango. Metemos o nosso frango recheado assim. E podemos decorar com um bocadinho de limão. Tem que ter um bocadinho de limão. Sumo de limão primeiro. E aqui temos o nosso peito de frango recheado. Com um vegetal extremamente saudável. Com um extremamente fácil de fazer. E com certeza muito saboroso.